Acesse o que? Ele vai ser marco! Quem vai ser marco? Está desbordado! Sabe de jogar? Ou sabes qual? Suéca, sem mal. Se calhar meu companheiro vai ficar a baixo para ele. Tu vai ser marco? Vai, vai! Ele vai... Firmes, depois escreves aqui internet, que eu depois procuro. A mostra! A mostra! Amor.